Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Age of Empires 4, o ano é 1370 e a batalha é de Pont-Valain, bora para a tela aí né, vamos ver o que vai dar, a mulher vai falar com certeza né, que ela gosta, vamos lá. A cidade francesa de Pont-Valain ficava no caminho dos soldados ingleses invasores em busca de saques, a única esperança da cidade eram as forças francesas acampadas por perto, os franceses rapidamente se prepararam para emboscar os saqueadores ingleses e defender Pont-Valain da ruína. Ok, estamos aqui, as cegas. Tem centro, tem sede da cidade, já faz villager. Tem villager parado aqui, tem madeira, tem villager pegando comida, ok, tem villager parado ainda. Ah, tem mercado. Mercado aqui. Ah, Pont-Valain é aqui pô, é o amarelo o Pont-Valain. Tem que defender lá né. O principal exército inglês surgiu no vale. Eles pararam para descansar nas proximidades da cidade antes de iniciar o ataque. Os villager, os villager estão saindo para lugar nenhum. Não tem ouro, não tem pedra. Um pequeno acampamento de bandidos estava à espreita no vale. Se os franceses conseguissem derrotar aqueles routiers, poderiam tomar as provisões que eles haviam roubado. Os caras estão vindo para cá. F*** eles. Estavam aqui. Eu tenho que defender. Meu Deus do céu. Ok, vamos ficar por aqui. Caso os caras atacarem, tem um exército aqui esperando. Não tem ouro. Continua a produção de villager. A cavalaria dos franceses é boa, mas é assim. Já vou deixar a dica aqui para vocês. Olha, vem um ataque em 15 minutos. Ixi. Tá. No modo campanha, geralmente você não consegue aproveitar os bônus que a sua civilização tem. Geralmente. Deixa eu fazer aqui a pesquisa do carrinho de mão para melhorar todos os villagers. E o que mais que eu posso fazer aqui? Mais villager. Não tem pedra, né? Não tem pedra, né? Eu tenho que começar a fazer tropa. Todas essas construções militares aqui estão paradas. Vamos jogar elas para... Para... Para pôr um valã, né? Mandar para lá. Mas precisa de mais barracas. Deixa eu colocar aqui fora umas barracas aqui, ó. Quatro barracas, acho que tá bom. Precisa de mais comida também. Tenho oito na comida e treze na madeira já. Ih, caramba. Os caras mataram tudo aqui. É uma impressão minha. Meu Deus. Jogar as cegas é horrível. Vou começar a produzir aqui... Vou começar a produzir aqui... Uns... Piqueiros. Aqui eu não mandei pôr para lá ainda, né? Tem muita cavalaria lá. Muita cavalaria. Muita cavalaria. E alguns homens de armas. Tá, eu acho que eu posso evoluir, né? Ó, eu posso evoluir para... Vixi, maria. Seiscentos de ouro. Qual pesquisa eu posso fazer na ferraria aqui para ajudar? Produção de tropos de quatrocentos e cinquenta de ouro. Mais villager. O primeiro grupo de saqueadores ingleses começou seu ataque em fazendas periféricas. Depois de destruir as fazendas, eles atacariam a cidade de Pombalan. Ok. Vamos lá. É, eu posso pesquisar. Preciso de cento e cinquenta de ouro para pesquisar esses caras aqui. Então, eu tenho mercado. Não tenho mercado aqui. Então, vamos vender. Um pouco de madeira. Esse cara aqui faz mais algumas barracas. E a gente coloca tudo as barracas para ir para lá. Para ajudar. É cavalo, né? É cavalo. É pesquisar o lanceiro. E pesquisar o ataque do lanceiro. Trezentos de ouro. É complicado, hein, mano? É complicado. Tá, vamos fazer a primeira leva aqui de... De lanceiro. Beleza. A primeira leva é essa aí. E sem comida para fazer mais village. Pegar mais um pouco aqui e fazer mais fazendas. Mais quatro. E village. E vamos ir afundando aqui. Os caras vêm que vêm, hein? Boa. Terminou a pesquisa. Na hora. E para fazer... Essa pesquisa aqui, eu preciso de... Trezentos de ouro. Eu não vou fazer... Mercador, mano. Não vou fazer porque... Então, um trunfo aqui que eu estou percebendo aqui da... Do modo... É... Campanha, né? É que... Precisa da era dos castelos, Marcelo. Precisa da era dos castelos para precisar disso aqui. Aumenta a armadura contra corpo a corpo. Então vai essa aqui. Uma coisa que eu estou percebendo... É que... O mercado sempre é uma boa opção. Mas village... Talvez se fizesse outro centro da cidade aqui, eu acho que eu boomava, hein? Precisa de quatrocentos de pedra, né? No modo campanha, quatrocentos de pedra. É isso mesmo. Comprar pedra. Cem. Duzentos. Quatrocentos. Vou meter um centro da cidade aqui, mano. Nem saber. Chilimum de monte. Aí, boa. E aí eu consigo agora manter a produção aqui de piqueiros. E vamos lá ajudar. Eu não vou ir pra cima dos caras. Eu vou esperar eles começarem a bater, né? Quer dizer, eu vou ir pra cima agora. Não. 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 Vou parar de tropa. Vou continuar a produção de lanceiro. Villager parado. Fazenda. Fazenda. Vou pra fazenda direto. Nem vou pra... Porque eu preciso disso aqui. Eu preciso de 140 de ouro pra pesquisar a pegação de comida. Então, vamos vender aqui um pouco de madeira. E fazer a pesquisa da pegação de comida. E mais troca. Mas alguns saqueadores ingleses dispersos chegaram e foram em direção a Pomvalan. Deu bom. Que deu bom. Próximo ataque vem daqui, é isso? É isso. Já tem uns cavaleiros mais fortes aqui, mano. Vou trazer pra cá. Agora. Met villager. Ó, tá sobrando madeira. Fazenda. 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 Essa aqui eu não preciso mais. Posso deletar. Fazenda. Vai trocando. Vai fazendo villager. Reflecto. Ok. Ok. Traz pra cá. Aí, já tá começando a melhorar. Eu vou ficar junto com esses caras aqui, que eu não sou besta. Tem que tirar essa opção de quando selecionar os quartéis e não focar pra cá. Villager. Villager. Vou fazer mais um bagulho de pegar madeira aqui. E aí, eu consigo tirar esses dois aqui. Tá me atrapalhando aqui, né? A pegação de madeira. De... Acho que agora eu tenho comida o suficiente. Não tem problema. Deixa eles matarem isso aqui. Eu não vou ir pra cima sozinho. Eu vou esperar o cara tá pronto pra me ajudar. Villager. Vai dar bom, hein? Sentindo que vai dar bom. Ah, tá aí. Tem um ataque grande aos sete, né? Seria interessante eu ir pra próxima idade, hein? Fazer isso. Eu preciso aumentar muito agora a minha... Pegação de recurso aí. Será que esses meus lanceiros aguentam essa parada aqui? Eu preciso evoluir esses caras, né? Ficar perto do centro da cidade, porque... Beleza. Bastante quartéis. Ferraria... 450 pra produzir tropas mais rápido. Acho que é assim que tá bom, né? Bora. Villager, villager. Bastante madeira começando a entrar. Comida também. Fazer... Mais um moinho aqui. Pegar essas frutinhas e depois fazer fazenda. Ajuda ali. Villager, villager. Tropa, tropa. Como é que tá indo? Tá indo bem. Tá indo bem. Tá vendo a madeira? Madeira sobrando. Por que que eu tô deixando essa madeira dar uma sobrada? Porque eu quero evoluir pra próxima era e eu vou fazer isso vendendo madeira. Porque eu tenho madeira de sobra. Agora eu vou começar a pegar bastante comida. Talvez evoluir a pegação de madeira seja uma boa ideia também. Vai gastar 140, mas eu acho que o lucro vai ser garantido. E tome piqueiro. Quantos tem aqui? Oito? Oito. Beleza. Depois que acabar as frutinhas eu faço oito fazendas aqui em volta. Mas alguns saqueadores ingleses dispersos chegaram e foram em direção a Pomvalan. Ok. Aqui agora é só cavaleiro, hein? E eles vão vir por aqui, né? Então já vamos preparar aqui. Vou atrás aqui as tropas também pra cá. Aí, beleza. Acho que isso aqui de tropa por enquanto tá bom. Vai estourar. Ah, não. Não vai estourar não que eu tô com 200 de população. Ó. Vou dar uma dica pra vocês. Tudo que você for fazer você pode sempre pôr em fila de produção. Então, por exemplo, aqui os villagers estão tudo pegando aqui, ó. As frutinhas. Então o que eu posso fazer? Eu posso selecionar todos os villagers, segurar o Shift e clicar com o botão direito pra eles pegarem tudo isso depois. Depois pegar tudo isso. Depois pegar tudo isso. E quando eles finalizarem, eles vão fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, e aí sete, oito depois. Então eles vão primeiro fazer essa, 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 essa e depois vão fazer as fazendas. Então isso vai diminuir bastante o tempo deles parado. E eu posso ir pra próxima era. Hum, faltou só um pouquinho. Aí. Vou pegar os caras que estão na madeira. E vamos construir e abriga todas as tecnologias exclusivas, cria besteiras franceses. Tá, vamos fazer isso aqui. E depois faz outro aguinho de pegar madeira aqui. E faz mais Spearman. Aí sim, hein? Esse, esse aqui que tá vindo, esses aqui são perigosos. Esses aqui já é um pouco mais forte, já. Seria interessante eu de fato já tá na próxima era e já ter pesquisado pelo menos no próximo lanceiro. Vem todo mundo ajudar aqui e depois vai lá pegar madeira ali naquele cantinho. Mais villager, não custa nada. Evoluir. Eu tenho algumas pesquisas especiais, mas normalmente é virado pro lado da cavalaria. Mas aqui... Ah, mas eu acho que ele produzia 75% mais rápido em volta, né? O custo de unidade de campo de arqueiro está... É, não tem lanceiro, então não fez diferença, porque tá tudo aqui meus lanceiros. Preciso de 300 de ouro, ó. Então vamos financiar isso aí. Madeira. Próximo lanceiro, culpado. E a próxima pesquisa de ataque. É um revestido, 300 de ouro. E produzir tropa mais rápida, 450. Eu tô com bastante comida já agora armazenada. Então vamos começar a vender um pouco de comida. E... Aumentar a velocidade de... Não, fazer defesa. Ajuda lá, mano. Propa. Boa. Eu vou ficar só no lanceiro mesmo. Eu não fiz essa pesquisa? Requisito, nenhuma outra melhoria. Tá. Não dá pra fazer, porque eu ainda tô na era anterior, né? Tô na pesquisa atual, quer dizer. Aqui, ó. Depois que terminar ela, vai mostrar que a próxima só não é na era 4. Vou terminar essa pesquisa. Solidifiquei minha economia. Caramba, arregaçou aqui. Vou trazer um villager pra cá. Trazer um villager pra cá. E fazer aqui o mosteiro. Vou curar essas minhas tropas aí. O que eu posso fazer na ferraria? Arma de cerco, mas eu não tenho que cercar nada aqui. Não, não. Não, não. Não, não. Ok, muita tropa vindo. 48, o que tem de ataque aqui? Homem de armas, mano. Meu Deus do céu. Peraí que eu tô... Nossa, um minuto. Tem que fazer o arqueiro... Besteiro. O que eu posso fazer aqui de pesquisa aqui que vai me ajudar contra aquele monte de homem de árvore, senão vai dar muito... Ah, eu posso fazer... Mangonela, 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 cancela. Mangonela. Não precisa tudo isso também. Vai dar tempo, eu acho. Mangonela dá muito bom ali. Eu só não vou ter ouro, mas eu posso vender comida. Por isso que eu tô deixando acumular. Vender comida, vai dar muito ouro. Olha os dois que ficaram parados lá, lembra? Aí, ó. Eu posso botar eles pra fazer comida aqui. Tá, homens de arma vindo por aqui. Arqueiros vindo por aqui. Cavalaria no meio. Isso é bom, Manoel. Manoel, vamos lá, companheiros. Muito bom. Vou continuar firme e forte aqui na escolha dos lanceiros. Não vou arregar. Mangonela, vem pra cá. Faz o máximo que desce. Devo fazer três. Pega madeira. Vende comida. Não posso vender minha madeira. Pega nela. Devo fazer mais uma. É, custa 500 cada uma aqui, né? Não posso dar game over. Vende comida. Precisa de 500 pra fazer cada mangonela. Atender um pouquinho aqui de madeira e fazer mais. Eu não posso ir pra era quatro, né? Não, não posso. Eu podia ter precisado uma chave. É, é ouro, né, Mano? O problema aqui é ouro. Será que vale a pena eu deixar bater os três de uma vez? Ou eu deveria ter ido pra cima dos caras? Porque vai bater os três de uma vez aqui. Ai, Marcelo. Dá pra fazer mais. Dá pra fazer mais. Põe em posição de ataque. Não, senhor. Não, não. Não, pegaram aqui. Cagando aqui, mano. Tá, mete troca. Volta aqui, gente. Protege-se da mangonela. Olha pra cá. Aí, deu pra proteger. Três, deu pra proteger. Ok, tamo segurando bem. Isso aqui eu vou limpar. Segura esses caras aí. Manda a tropa, Marcelo. Pelo amor de Deus. Não vai perder. Vou sair daqui. Ok, muita madeira. Muita madeira. Não vale a pena. Vem de madeira. Mãe um pouquinho. Faz mais mangonela. Aí, fez mais uma. O suficiente pra eu dar um tirambaço ali neles. Não, 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 não. Aqui, ó. O arqueiro não tem tanto risco assim. O arqueiro fica mais parado. Olha lá. O arqueiro não é o risco. O problema mesmo era mais a cavalaria e os homens de arma. Olha lá. Aqui, ó. Limpei. GG. Só nos piqueiros e mangonela. Nossa, eu pensei nas mangonela na hora certa, mano. Aí, o problema que é o domínio de arma contra os meus piqueiros. Mas aqui já era. Aqui é GG. Aí, ó. Olha aí. E eu nem fui atrás lá dos caras ali embaixo aqui, ó. Tinha uns caras pra ir atrás aqui. Eu nem fui lá. Vamos lá ver o que acontece lá? Fique curioso. Mas vai perder a mangonela boa, né, Marcelo? Olha, dá até dó, mano. Cai igual bostos aqui. Isso é louco. Derrote os exércitos. 2 de 3. Ah, tá. Isso aqui é o 3 de 3. É, não é nada demais aqui. Era ouro, ó. Ai, caramba. Tinha ouro pra ser coletado aqui. Olha que merda. Não conheço seu mapa. Putz. Tá bom. Easy. Depois de uma batalha difícil contra um inimigo espalhado, os franceses tiveram sucesso em impedir o chevachê dos ingleses a pombalan. Chevachê. O exército inglês não era invencível. A luta francesa ainda não acabara. É louco. Foi pequeno demais, mano. Não tinha nem como os caras segurarem. Fiquei com medo dos homens de arma. Mas aí as mangonelas resolveram. Mangonela tá muito forte. Tá muito forte. Fato de não ter mais o Friendly Fire, meu amigo. Acabou, cara. Quebrou a mangonela. Show. Vamos continuar e ver o que que tem. Os franceses tiveram uma vitória arrasadora na Batalha de Pombalan. Foi a primeira vez que derrotaram totalmente os ingleses durante a guerra. Mas a vitória durou pouco. Da outra vez que eu comandava os ingleses era eu, né? Já que a Inglaterra tinha passado os próximos 60 anos acumulando territórios franceses por meio de alianças e vitórias em grandes batalhas, como a de Azincor. Parecia que nada podia parar a Inglaterra. Quem então poderia prever que uma adolescente estava prestes a mudar o rumo da história? Joana d'Arc. Em 1429, a França passava por dificuldades. Em nenhum lugar isso era mais evidente do que na cidade sitiada de Orléans. A cidade fora cercada por fortes dominados por ingleses. Mas há alguns dias de marcha dali, aqui em Chinô, havia ajuda em potencial. O príncipe real francês, Delfim Carlos, estava refugiado em sua fortaleza e sob pressão para sair para a batalha e salvar Orléans. Enquanto Carlos hesitava, uma menina camponesa chegou à sua corte. O nome dela era Joana d'Arc. Ela alegava ter tido visões sagradas que lhe deram uma tarefa divina. Ajudar Carlos a se tornar rei e expulsar os ingleses da França para sempre. Carlos estava cético, mas foi convencido da divindade dela. E incumbiu uma menina de 17 anos com uma missão quase impossível. Libertar Orléans. Para Joana, era o primeiro passo para concretizar seu destino sagrado. Em abril de 1429, Joana d'Arc saiu de Chinô, liderando seu exército para confrontar o odiado inimigo da França. O cerco da Orléans. Se não me engano, tá? Se não me engano, eu posso estar errado. Posso estar falando besteira. Mas essa batalha aqui de Orléans é a primeira batalha da campanha da Joana d'Arc no Age of Empires 2. Eu posso estar enganado, mas se eu não me engano, é aqui que começa a campanha da Joana d'Arc no Age of Empires 2. Beleza? Então, próxima batalha, o cerco de Orléans. A gente se vê lá. Foi fácil, né? Tá ficando cada vez mais fácil. Eu tô cada vez mais experiente no jogo. Então, fica cada vez mais fácil. A gente se vê lá. Valeu. Falou.